E eu tenho algumas historinhas de bastidores, né, conselheiros muito mais antigos que aprenderam, na realidade agora eles gostam muito do futebol feminino, eles nunca foram torcedor do futebol feminino, e dentro do Corinthians nós temos muitos conselheiros antigos, e dentro deles eles falam, ele liga pra mim e fala por que que atleta não foi escalada, ou seja, está cobrado, eu falei, olha que lindo, antigamente não iam saber nem o nome, eles sabem exatamente os nomes, nome, número, e a escalação, se fez gol, se não fez, e consegue exatamente trocar ideia, mesmo não estando presencial, mas eles estão assistindo em alguma forma, ou na plataforma, ou na TV aberta, e é isso.